Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje iniciamos o nosso curso de panorama da escatologia bíblica. Vamos estudar uma série de seis vídeos sobre a escatologia bíblica. Neste primeiro vídeo vamos tratar de definições do conceito de escatologia bíblica e também vamos trazer uma breve bibliografia para que você possa estudar e se interar deste assunto que é importantíssimo para nós cristãos. O nosso pressuposto é a teologia reformada. Sou pastor presbiteriano e vamos usar como orientação e interpretação da palavra do Senhor a Confissão de Fé, de Westminster, para que possamos compreender de forma ampla e histórica os elementos da teologia. Neste curso veremos a escatologia, que geralmente é o último tópico dos textos da teologia sistemática. Nesses próximos vídeos vamos ver também a escatologia pessoal, a escatologia geral, vamos ver os conceitos sobre o milênio, pré-pós-amilenismo, também sobre o arrebatamento, sobre a morte eterna, sobre os novos céus e nova terra. Vamos estudar juntos a palavra do Senhor neste importante tema. Para que você possa acompanhar, peço que você faça a inscrição neste canal, curta e ative o sininho para que você possa acompanhar e não perder nenhum vídeo. A minha intenção é, com este curso, dar início a diversos cursos de teologia sistemática, de forma panorâmica, até mais aprofundadamente, nós podemos ver estes pontos. Caso você queira, e algum assunto específico, deixe nos comentários o que você quer que eu aborte nos próximos vídeos. Ok? Vamos iniciar agora a nossa apresentação, que trata justamente sobre a escatologia bíblica. Veja só, nós temos alguns pontos principais, ou essenciais, de modo mais geral. Vamos ver alguns aspectos gerais sobre este ponto. Primeiro, a importância. Nós vemos que estudar a escatologia é de fundamental importância. Porque a nossa fé, a nossa esperança, a nossa vida cristã é alimentada pela palavra de Deus quando estudamos estes tópicos e compreendemos melhor o que a Bíblia nos ensina sobre os nossos dias. Então, nós podemos fortalecer e saber que Deus conduz tudo, pois cremos em um Deus que é todo poderoso, que é o Criador dos céus e da terra. Sendo assim, Ele é aquele que rege, que governa, que comanda tudo. E a todos de forma como lhe agrada. Sabemos que todas as coisas irão culminar, concluir para a glória de Deus. Não sabemos como ainda. No sentido de que ainda vemos de forma como que embaçado, como um espelho, como o apóstolo Paulo fala. Porque ainda percebemos a glória do Senhor, percebemos tudo isso. Como Deus tem conduzido de forma grandiosa e graciosa a história. Mas ainda não vemos, não conhecemos o fim. Mas ainda estamos neste lado da história. Mas um dia nós veremos este último dia. O dia em que o Senhor colocará fim a toda injustiça, a todo pecado. E por isso que é importante nós estudarmos. Nós vemos os detalhes de como Deus age na história. Também nós devemos entender que escatologia bíblica não é teoria da conspiração. Não vou tratar aqui de tentar encaixar o número 666 com algum líder político da época. Ou alguém famoso, tentar encaixar alguma profecia bíblica de forma a forçar a interpretação para encaixar em algum período histórico. Ou interpretar com alguma doença, alguma coisa que está acontecendo nos nossos dias de forma a não respeitar o texto bíblico. Pelo contrário, irei apresentar as profecias bíblicas e interpretar a luz da palavra de Deus. E também dentro do seu contexto histórico, cultural. Então, um outro ponto também é que a escatologia não deve dar medo. É muito comum as pessoas ficarem com medo, principalmente quando leem Apocalipse, Ezequiel, Daniel, ficam assustadas. Primeiro com os números, com as informações, com os conceitos que são apresentados. E também com as imagens apresentadas ao cristão ali em Apocalipse. As bestas, os animais, os seres celestiais são apresentadas de uma forma que é muito distante da nossa cultura. Por isso que causa uma certa má compreensão. Mas vamos ver melhor estes pontos. Não deve gerar medo, e sim esperança. Como falei no primeiro ponto, a esperança é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do cristão regenerado. Que foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas essa esperança é alimentada pela palavra de Deus quando nós compreendemos que ela rege, controla todos os aspectos da nossa vida. E também nos mostra tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que está se desenrolando ao longo da história. Mostrando que Deus não perdeu o controle de nada. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas. E também uma pequena bibliografia que irei apresentar agora. Vejam só, é uma pequena. Depois eu apresento mais livros para que você possa estudar melhor. Eu vou deixar estes livros na descrição para que você compre na Amazon. Comprando pela Amazon, você ajuda o canal. E também é uma compra segura. Uma compra tranquila que você pode fazer. E caso você tenha um Prime, você não paga o frete. Veja esta a possibilidade. Vejam só, o primeiro livro que eu quero apresentar é este daqui. Fundamentos da Teologia Escatológica, de Edson Lopes. São apenas três capítulos. Ele trata primeiramente dos conceitos, da parte histórica. Depois das correntes milenaristas. Depois os fundamentos de alguns conceitos dentro da escatologia. Como a morte eterna, a ressurreição e diversos outros tópicos. Isso de forma panorâmica. Também quero apresentar a você este livro aqui. A Teologia Sistemática, de Luiz Berkhoff, de editora Cultura Cristã. Eu poderia apresentar outras, como o de Herman Bavinck, de Franklin Ferreira. E diversas outras sistemáticas. Mas acredito que esta é a mais acessível. Tanto financeiramente, o valor é bem acessível. E também a sua linguagem, bem acessível. Você pode facilmente encontrar e ler. Também isto daqui, que é um comentário ao livro de Apocalipse. Mais que vencedores. De William Hendrickson. Aqui é um livro fininho. Você lê rapidamente. Rapidamente, 248 páginas. Você vê bem detalhado estes principais tópicos do Apocalipse. Ele não vai esmiuçar cada detalhe. Mas ele apresenta uma metodologia de interpretação que condiz com a proposta do livro de Apocalipse. Sobre as sessões paralelas. Sobre como o autor, caso o apóstolo João, nos transmite o conhecimento por meio de várias sessões que são paralelas no livro de Apocalipse. Também outro comentário. Brado de Vitória, de Jacob Hill, da editora Cultura Cristã. Excelente livro. Isto daqui é mais detalhado. Ele é pastoral e exegético. Se você quer ver os detalhes do livro de Apocalipse, isso aqui é uma excelente oportunidade. Também, a Bíblia e o Futuro. Hoje tem uma nova capa de editora Cultura Cristã. E Antony Huckman. Uma excelente obra também que mostra de forma mais detalhada os elementos da escatologia. Nós vamos ver aqui também. Um outro livro também da Cultura Cristã. A Promessa do Futuro. Cornelis Veneman. Também apresenta os elementos da escatologia bíblica de forma detalhada e apresenta isso de forma lógica e bem estruturada. Você pode comprar pelo link da Amazon. Vejam só, vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Algumas definições básicas e o conceito sobre escatologia. Escatologia é a junção de dois termos no grego. Escatos, quer dizer último. E logia, ciência, estudo. Então é um termo que é usado para designar essa área do estudo bíblico que trata sobre o fim. sobre as últimas coisas, a consumação de todas as coisas. Também nós temos que vemos que a palavra escatologia está fundamentada em diversos textos da escritura. Tais como Nós vemos também em Miqués 4.1 Nos últimos dias acontecerá que o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal. 1 Pedro 1.20 Conhecido antes da criação do mundo e revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. 1 João 2.18 Perceba que esses termos como últimos dias, últimos tempos, última hora, provém das palavras gregas escatom e escata. Então escatom e escata, escatom referência ao último e escata como o conhecimento que a pessoa tem em relação ao tempo do fim. Esses termos que nós vemos que o próprio Berkhoff diz o seguinte Que a escatologia nos mostra que a história do mundo e da raça humana chegarão à sua consumação. Não podemos cair numa mera especulação quando nós tratamos sobre escatologia bíblica Ou uma curiosidade mórbida sobre o futuro, como se a gente pudesse controlar de alguma maneira o conhecimento sobre o futuro. Mas vejam que nós devemos ser ensinados, doutrinados sobre aquilo que Deus tem reservado, que Deus tem reservado para o futuro, mas ele revela na sua palavra para que a igreja do Senhor seja fortalecida e amparada nesses momentos de aflição, de tribulação, de dificuldade que ela enfrenta ao longo da sua história. A igreja, ao olhar a palavra de Deus, sabe que tudo isto que acontece com ela não é porque Deus a abandonou, não é porque Deus perdeu o controle, não. Mas faz parte do plano eterno do Senhor. E por isso, a igreja deve descansar e manter-se esperançosa em relação ao futuro. Também, dito isto, é bom nós lembrarmos que o conteúdo debatido nos estudos que nós vamos ter sobre escatologia, ele pode ser dividido em dois tópicos. Primeiro, a escatologia individual que trata do indivíduo, como o termo já deixa claro. É sobre a morte, sobre questões da morte física, da morte eterna, a imortalidade da alma, o estado intermediário, a ressurreição do corpo. Isso trata a escatologia individual. A escatologia geral nos mostra essa relação com a consumação de todas as coisas. O juízo final, a segunda vinda de Cristo, sobre o milênio, podemos compreender esses dois tópicos que é uma divisão maior dos tópicos da escatologia. E compreendendo o termo escatologia, vamos ver nessas próximas aulas tópicos sobre a escatologia. Vamos ver na próxima aula sobre a morte, o elemento histórico, o desenvolvimento da compreensão da igreja em relação às verdades reveladas na palavra de Deus sobre os últimos dias. Veja que a escatologia não é só uma questão de futuro, mas nós vemos que ao longo da história da igreja, a igreja foi compreendendo melhor a revelação do Senhor e com isso sendo amparada pelas verdades escriturísticas, mostrando que Deus está conduzindo todas as coisas. Na próxima aula, pretendo apresentar um panorama histórico da escatologia bíblica. A igreja do primeiro século, o segundo, a igreja conhecida como igreja primitiva, período medieval, pré-reforma, reforma, e até os nossos dias vamos traçar um panorama histórico sobre este assunto da escatologia. Para você que ficou até aqui, eu muito obrigado. Nos vemos na próxima aula. Caso você tenha alguma dúvida, não foi claro na apresentação destes tópicos, pode deixar um comentário, pode criticar, pode perguntar, pode... Enfim, pode participar. Isso aqui, esse canal é seu também. E qualquer dúvida sobre outros assuntos da teologia bíblica, pode deixar nos comentários que eu terei a maior alegria em responder. Porque também pretendo trazer outros cursos sobre teologia, dos tópicos da teologia, e caso você queira sugerir algum assunto, pode sugerir ali no comentário. Meu muito obrigado, que Deus te abençoe, meu irmão, e te fortaleça. Até a próxima aula.